O Superegão Tribunal de Justiça condenou uma agência de turismo ao pagamento de indenização por danos morais por não ter informado a consumidores sobre a necessidade de visto internacional para uma conexão de voo. As agências de turismo não vendem apenas pacotes. Eles têm um papel importante na viagem, ajudando o cliente na organização dos roteiros e dando todas as informações importantes como hospedagem, transporte, documentos e diversão. Júnior Lins trabalha no ramo de turismo há 25 anos e explica que é obrigação da agência esclarecer todos os detalhes da viagem. No objetivo da viagem é que a gente vai informar qual o visto melhor e o indicado para aquele tipo de situação de viagem. É um visto de intercâmbio. Normalmente as pessoas fazem intercâmbio um mês, seis meses, um ano. Então, um tempo de permanência diferenciado no destino que requer um visto especial. Um visto em trânsito de uma viagem a lazer. É permanência de cinco a sete noites em cada destino, que é um tipo de visto diferenciado. Até porque no momento da aquisição, junto ao consulado, aos órgãos competentes para obter o visto, é necessário informar o tempo de permanência. Esse vai ser o diferencial para poder oferecer o visto adequado. Mas nem todas as agências de viagens têm essa preocupação com o cliente. Em um caso que foi parar na justiça, os consumidores não sabiam que precisavam de visto de trânsito ao voltarem de uma viagem dos Estados Unidos para o Brasil. O voo fez conexão no Canadá. Os turistas tiveram que comprar, de forma emergencial, dois bilhetes para voltarem ao Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não caberia o dever de indenizar. Para os ministros da terceira turma do STJ, ficou caracterizada a falha no serviço, que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Eles consideraram que a falha foi exclusiva da agência de turismo e não é possível atribuir ou dividir a culpa com os viajantes. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, constatou que a agência de viagens teve todas as oportunidades para informar adequadamente os consumidores sobre a necessidade do visto canadense e não o fez. Agora, os consumidores devem ser indenizados.